Saí com os amigos, não sei quando vou voltar Chame uma amiga também pra me acompanhar Se ela me dá mole, com certeza vou botar Latina gostosa, tipo as lá de Bogotá A gente é só amigo, mas pode bem se pegar E no dia seguinte tudo voltará ao normal Pra mim isso é perfeito, é incrível, que legal Além de ser uma boa amiga, é boa em sentar Aham, aham, é só uma amiga Aham, 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 é só uma amiga Aham, 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 é só uma amiga Aham, 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 aham Assim é bom porque não perco meus contatos Sou bicho solto e gosto pouco é um fato Ninguém fica no meu pé, só o meu calçado Faço o que quiser sem me sentir culpado Não te imaginava tão safada Não pensei que seria assim então Tô louco pra te ver de novo Yeah, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Ah